Muito bem senhoras e senhores, vamos acompanhar aqui o comportamento dinâmico de uma camionete na arrancada 4x4 e 4x2. Para isso estamos usando uma S10 2018, beleza? Primeira coisa que você tem que fazer obviamente é acionar o 4x4, que é no botão, certo? Você só vira para cá, pisa bem fundo na embreagem, vira o botão e aqui no painel vai aparecer uma mensagem. Quando essa mensagem se apagar, você pode usar o 4x4. Olha lá, viu? E acendeu-se uma luz, indicando 4x4 bem aqui atrás do velocímetro, olha ali, certo? Então olha só o comportamento da camionete na arrancada 4x4. Percebeu como é que ela arrancou para frente? Vocês viram? E arrancou, e o mais importante, ela arrancou, além de manter a linha reta, ela arrancou, certo? Ela não ficou patinando. Muito bem, vamos lá agora, agora desfazendo os comandos, certo? Parou, pé na embreagem do fundo, volta para o 4x4, vai aparecer novamente a mensagem. Vai apagar aquela luz ali, amarela, atrás do velocímetro. E agora aquela dica que eu já dei para vocês, engatem uma resinha de alguns metros, certo? Muito bem, agora vamos arrancar 4x2 agora. Olha a diferença da arrancada 4x2. Vocês perceberam? Nítida a diferença, não é mesmo? Não arrancou. Primeira coisa, ela não arrancou. A camionete não arrancou, ficou patinando. E totalmente desgovernada. É impressionante como que uma tração faz diferença, guerreiros. É por isso que eu sempre falo para vocês. Tração 4x4 é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Vocês viram na prática aí, em primeira pessoa aqui do cockpit, o comportamento da camionete no 4x2 é impressionante, rapaz. Impressionante. E olha que nós estamos na estrada de cascalho bem solto, hein? Aquele cascalho bem solto. Perceba que foi cascalada essa via aqui. Foi feito um serviço e dá aquela superfície bem frouxa, como diz o colônio aqui. Olha ali, ó. Você vê nos cantos ali, ó. Bem frouxa. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Mais uma dica, mais um teste para vocês aí no seu canal 4x4 mais amado do YouTube. Quer saber de conteúdo do mundo 4x4? Se inscreve nesse canal aí, dá like no vídeo e, claro, compartilhe. Compartilhe as suas redes sociais. Beleza? Fui! Fui!